Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início a trigésima terceira, trigésima quarta sessão ordinária do ano de dois mil e vinte e um. Repetindo, damos início a trigésima quarta sessão ordinária de dois mil e vinte e um. Peço a excelentíssima senhora secretária e que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores. Presente. Convido o nobre vereador José Anésio Xavier Lemes para a leitura de um trecho da Bíblia. A leitura é do livro do Deuteronômio. O Senhor vem do Sinai. Levanta-se de ser para eles e aparece sobre o monte de Paran. Esclareço a todos que o expediente é reduzido em 30 minutos hoje também. Coloco em votação a ata da 33ª Sessão Ordinária do ano de 2021. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Piedade, 17 de novembro de 2021. Ofício 653-2001, Diretoria de Finanças. Excelentíssimo Senhor Presidente, estamos encaminhando em anexo os balancetes da receita e despesa referentes aos meses de setembro e outubro de 2021. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. São Paulo, 16 de novembro de 2021. Ofício número, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Ofício número 1872-2021, TC002-197-009-14. Senhor Presidente, pelo presente, encaminho a Vossa Excelência na conformidade do disposto do inciso 15 do artigo 2º da Lei Complementar nº 709-93, cópia do inteiro teor das decisões da Igreja Segunda Câmara e do Igreja Tribunal Pleno desta Corte, publicados em DOAE de 14 de nove de 17 e 25 de nove de 1920. Para as providências cabíveis, por oportuno, alerto-o de que o decidido não é suscetível de revisão por esse legislativo, conforme deliberação desta Corte de Contas, exarada no processo TCA 010535-026-94, publicada no Diário Oficial do Estado em 10 de 11 de 94. Apresento a Vossa Excelência, protestos de estima e consideração. Assina Dimas Ramalho, Conselheiro-Presidente da Segunda Câmara. Comissão de Justiça e Redação. Processo Câmara Municipal de Piedade, 7.781-2021. Projeto de Lei nº 41-2021. Autoria, Poder Executivo. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano FMTU e da outras providências. Emenda Modificativa nº 03. Altera a redação do inciso 8º do artigo 2º do Projeto de Lei. O inciso 8º do artigo 2º do Projeto de Lei nº 41-2001, de autoria do Poder Executivo, passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º, inciso 8º. Recursos repassados pela União ou por governos estaduais, vedado o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA. Com o objetivo de adequar a redação dos artigos 2º, inciso 8º. A redação original do projeto, artigo 2º, inciso 8º. Recursos repassados pela União ou por governos estaduais. Justificativa. Proponho a presente emenda modificativa, com o intuito de garantir que o recurso do IPVA recebido pelo município seja usado de forma justa e adequada, de modo a atender toda a população. Salas das Comissões, Piedade, 1º de dezembro de 2021. Assina, Vande Augusto Rodrigues, vereador. Os ofícios encontram-se na Secretaria à disposição dos nobres pares. A emenda será juntada ao processo e encaminhada às comissões. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento número 137, barra 2021. Solicite informações sobre a criação do plano de carreira dos guardas civis municipais de piedade. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o Igrejo Plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito o seguinte questionamento de interesse público. A administração pretende enviar para esta Casa de Leis projeto de lei criando o plano de carreira dos guardas municipais? Se sim, qual o prazo? Requeiro ainda que se encaminhe a esta Casa somente informações de domínio público. Justificativa. Em 11 de agosto de 2014, foi publicada a Lei Federal 13.022, de 2014, denominada de Estatuto Geral das Guardas Municipais, que regulamentou o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, versando sobre atribuições, carreira e organização das guardas municipais em território nacional. O Estatuto Geral das Guardas concedeu prazo para adaptação dos municípios que têm guardas municipais, conforme o seu artigo 22. Artigo 22. Aplica-se esta lei a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação e cujas disposições devem adaptar-se no prazo de dois anos. Entretanto, passados cinco anos do prazo para adequação, ainda não foi feito. Sabemos da importância da Guarda Civil Municipal para o município, por isso é necessário estabelecer um plano de carreira para valorizar a categoria, visto que a Lei Federal possibilitou e deu prazo para as adequações necessárias. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, de 12 de novembro de 2021. Assina Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público aqui presente, funcionários da casa e público que nos acompanha pelas redes sociais. Eu fiz esse requerimento a respeito das guardas civis, o requerimento está bem explicado aí e a gente precisa saber porque está chegando ao fim o primeiro ano desse governo municipal, do executivo, e não foi sinalizado em nenhum momento, nem apresentado nessa casa, e nem foi sinalizado uma disposição em apresentar para nós, aqui vereadores, para que a gente debata, um plano de carreira para a guarda civil municipal. Nós sabemos o quanto a guarda civil é importante, mas a gente precisa que se estabeleçam regras com evolução funcional para que, primeiro, valorizar os guardas que já estão no quadro, os servidores efetivos que atuam na função, e também tornar atrativo para que a gente possa atrair cidadãos qualificados através de concurso público, para que a gente possa ampliar a guarda. A gente sabe, a gente tem visto rotineiramente o quanto a segurança pública é tema de debate, o quanto a segurança pública é tema de preocupação da população, por isso que a gente precisa saber da administração qual é o plano dela em relação à segurança pública, porque o que cabe prioritariamente ao executivo municipal é fortalecer a guarda municipal. Fortalecendo a guarda municipal, a gente sabe que a gente tem diversos mecanismos de melhorar a questão da segurança pública no nosso município. Nós temos a atuação das guardas estaduais, que é a polícia militar e a polícia civil, mas o que compete ao município, que é a guarda civil, ela precisa ser olhada com uma visão mais ampla e a longo prazo e apresentar um projeto de lei que estabeleça um plano de carreira com evolução funcional e valorização, é fundamental para que a gente possa ter ao menos uma melhora na questão da segurança pública no município. Por isso que eu peço a aprovação dos nobres para esse requerimento. Obrigado. Presidente, agradece. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. Requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 138, barra 2021. Solicite informações sobre a contratação de médicos para as unidades básicas de saúde. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito os seguintes questionamentos de interesse público. 1. A administração pretende prover os cargos de médicos que trabalham nas unidades básicas de saúde e exoneraram? Se sim, qual o prazo? 2. A administração pretende criar mais cargos de médicos para ampliar o atendimento nas unidades básicas de saúde? Se sim, qual o prazo? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações e domínio público. Justificativa. Muitos munícipes se preocupam reclamando da falta de médicos em algumas UBSs. Sabemos que um atendimento completo passa por vários profissionais, inclusive médicos, e isso é fundamental para a saúde preventiva. Por esse motivo, o requerimento visa esclarecer qual o planejamento da administração nesse sentido. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 12 de novembro de 2021. Assina, vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. Coloco em discussão o requerimento. Peço dispensa das formalidades regimentais. E para discutir esse requerimento, a gente recebe, acredito que todos aqui recebem muitas reclamações em relação à falta de estrutura de algumas unidades de saúde no município. Isso tem gerado, a gente sabe, que tem gerado muitos problemas para a população. E isso vem se arrastando já há algum tempo. E acredito que nós, vereadores e a população, elas precisam saber quais são os próximos passos que a administração vai dar para resolver esse problema. A gente sabe que a partir do ano que vem a administração vai trabalhar com o orçamento definido por ela própria, discutido aqui nessa casa. Então a gente precisa saber, de forma concreta, qual o planejamento da administração para a gente dar uma devolutiva para a população. A população precisa saber se os problemas serão resolvidos e de que forma eles serão resolvidos. E um desses problemas das unidades de saúde, como eu bem expliquei aqui, a unidade de saúde preventiva, ela é composta por vários profissionais. Mas a maior reclamação que a gente recebe é em relação à falta de médicos. E isso gera consequências de que a política preventiva de saúde no município deixa a desejar. A gente sabe ainda que a política de prevenção à saúde envolve uma interdisciplinaridade, não só da saúde, com outras áreas, como o esporte, por exemplo. A gente sabe o quanto o esporte é valioso na prevenção à saúde, mas a gente precisa que a equipe esteja completa. E o que a gente sente mais falta, que a população mais traz de reclamação para a gente, é a questão de falta de médicos. Então, a administração precisa esclarecer isso para a gente, para que a gente possa informar a população qual é o plano da administração e se isso vai se resolver. Porque a gente precisa que isso seja resolvido. Então, eu peço a aprovação dos nobres pares em relação a esse requerimento. Obrigado. Eu que agradeço. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. Requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 139 de 2021. Solicite informações sobre o fornecimento de auxílio-transporte aos estudantes que cursam ensino técnico ou universitário em outros municípios. Sr. Presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais e ouvido e igrejo plenário que se oficie o senhor prefeito municipal para que nos informe se serão fornecidos, passe escolar ou dado algum tipo de auxílio aos estudantes que cursam ensino técnico ou universitário em outros municípios. Neste e no próximo exercício. Justificativa. Com o advento da pandemia, as aulas presenciais foram suspensas e, justificadamente, o município deixou de dar esse auxílio. Ocorre que o abrandamento da crise sanitária e as aulas presenciais foram retomadas, gerando um custo adicional para os estudantes. Razão que apresento esse requerimento, pois desejo dar uma resposta precisa aos diversos munícipes que me procuraram preocupados com mais essa despesa. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de novembro de 2021, assina a Dilson Castanho, vereador, DEM. Requerimento em discussão. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares, população e população que nos acompanha através da rede social. Peço licença para tirar a máscara. Fiz esse requerimento, buscando aí, né, ter uma resposta, um retorno, para que possamos dar para as pessoas que estudam fora do nosso município e necessitam dessa ajuda para o transporte. Conversei com alguns vereadores sobre isso, né, nobre vereadora Maria Vicentina, o vereador Maurinho, e a gente estava falando, né, da defasagem que está, da preocupação que está. Quando aprovamos essa lei, né, quando aprovamos esse auxílio, acho que era algo em torno de 160 reais, uma van daqui para Sorocaba, 150, 160, na aprovação do projeto de lei. Hoje eu tenho uma filha que estuda, né, não faço esse requerimento preocupado com ela, porque ela nem vai usar, mas, assim, para as pessoas que realmente vão usar e necessitam disso, é muito difícil, porque hoje custa 350 reais a mesma van que custava 150. E não teve nenhum aumento, nenhum reajuste, então, o que custeava 100% de um transporte, o nobre vereador Xandinho também, que é do meio, né, trabalhou, trabalha ainda com transporte, ele pode nos ajudar nessas informações, mas o que pagava lá atrás 100% de um transporte, hoje não paga 50%. Então, é o porquê do requerimento para saber o planejamento da atual administração nesse sentido, né, por vários mandatos aí não teve esse reajuste, né, nada aconteceu, e agora nós estamos diante dessa situação, não precisa nem falar se está aqui a questão do preço do combustível e tantas outras coisas que subiram aí. Então, eu peço o apoio dos nobres pares nesse sentido, para aprovar e para a gente ter um direcionamento de como questionar e até mesmo tentar ajudar a administração de alguma forma para que isso seja melhorado. Obrigado. Requerimento continua em discussão. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 140 de 2021, solicite informações sobre a rede de energia elétrica no bairro Bom Pastor. Senhor presidente, considerando a existência de alguns postes na rua Antônio Passarelli, no bairro Bom Pastor, que aparentemente apresentam risco de queda devido à sua inclinação, fotos em anexo, considerando que em resposta ao poder executivo, a empresa responsável pela instalação das estruturas declarou informalmente a inexistência de tal risco. Requeiro à mesa, ouvido e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito, para que o chefe do poder executivo solicite à empresa Electro uma declaração por escrito que ateste a segurança das estruturas mencionadas. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço presente requerimento para que haja uma formalização das declarações apresentadas pela empresa fornecedora de energia elétrica, haja vista a importância da correta instalação de suas estruturas, mantendo seguros os munícipes que por ali trafegam. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de novembro de 2021, vereador Valdinei Aparecido, Mariano Franco, MDB, e vereadora Dilson Castanho, DEM. O requerimento está em discussão. Peço licença para tirar as máscaras. Senhor presidente, mesa constituída, novos vereadores, colaboradores da casa, população que nos acompanha pela rede social, população presente, boa noite. Então esse requerimento é porque a gente já vem nessa luta já há vários meses, eu aqui como vereador agora, mas antes disso a comunidade junto com a igreja católica, a igreja matriz. Foram feitos vários ofícios, foram protocolados ofícios já pedindo para que tivesse uma solução. Aqueles postes, tem as fotos em anexo, os nobres vereadores devem ter visto aí na página da Câmara. Assim, a gente não é técnico, é claro, é o pessoal da Electro que tem os profissionais qualificados. Mas os postes são de madeira, eles chegam a estar inclinados, tipo assim, entendeu? Se um poste daquele cai, vai cair em cima da casa dos moradores, então tem uma preocupação muito grande desses moradores. Aí, muito sacrifício também, viu, presidente? É difícil falar com alguém da Electro. Essa semana agora e na outra semana saímos caçando pela cidade. Com quem falar? A gente vai na agência, eles jogam para lugares que você se perde. Aí fomos lá em cima procurar alguém lá também, as informações vão levando a gente para lugares que você não encontra uma saída. Ou seja, é complicado, parece que não tem com quem falar. Pode ficar à vontade. Obrigado. Exatamente isso. A cada dia que passa, não só a Electro, como outras companhias que prestam serviço no nosso município e na maioria do estado, ela se distanciou do consumidor. Ela se distanciou de quem paga as contas, de quem é cliente dela. A gente não consegue, é fato, a gente não consegue falar com um técnico. E visivelmente, olhando, o poste está inclinado aí 25, 30% do prumo. Então, visível, para a gente, olhando, a gente tem a impressão que vai cair sim. E a resposta verbal não significa nada. Então, eles que atestem e que coloquem no papel. Eu garanto, garanto que no papel eles não colocam. Entendeu? É mais fácil vir arrumar do que pôr no papel. Porque é gritante. Sinceramente, é gritante. A gente sabe que é falta de ástia, de cabo de aço, que põe o poste no prumo, enfim. Foram aumentando a rede e a rede foi esticando e levando, tirando o poste do prumo. Essa é uma situação, mas tem vários pontos no município passando por isso. Obrigado, nobre vereador. Sim, esse é só um dos casos que chegaram para mim, em relação à rede elétrica. E o outro agravante também, além dos quatro, são quatro postes que estão inclinados. Tem os fios também, que eles são baixos. Se um caminhão baú enrosca naquilo, ele vai arrastar todos aqueles postes. Ou seja, a gente, como já falamos, não somos técnicos. Mas vai cair aqueles postes lá. Mas então a Electro diz que não vai cair. Ótimo. Então manda por escrito a Prefeitura para que chegue aqui na Câmara. Ah, se não cair, beleza. Ou então vão lá e conserte, porque as pessoas não podem ficar esperando, tá? Obrigado. Eu que agradeço. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 141, 2021. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Jesuína Alves. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Jesuína Alves, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 13 de novembro de 2021. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência a família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 22 de novembro de 2021. Assina, Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 142, 2021. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Augusta Miller de Oliveira. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Augusta Miller de Oliveira, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 11 de novembro de 2021. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência a família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 22 de novembro de 2021. Assina, Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. O nosso tempo se esgotou de 30 minutos. Passamos ao intervalo regimental. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Preces de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, passamos à ordem do dia. Primeiro projeto é o projeto de lei número 46 de 2021. O projeto já foi lido e aprovado em primeiro turno. Consulto os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado em segundo turno por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 47 de 2021. Projeto também já foi... Projeto e as emendas já foram lidos e votados em primeiro turno. Consulto os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em segunda discussão a emenda número 1. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Emenda número 1. aprovado em segundo turno por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda número 2. em segunda discussão a emenda número 2. Apareceu. Caio. 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 Emenda número 2. aprovada por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação o projeto. Projeto aprovado em segundo turno por unanimidade. O projeto e as emendas serão encaminhadas a comissão de justiça e redação para a confecção da redação final. Passamos ao projeto de lei número 55 de 2021. O projeto e as emendas já foram lidas e votados em primeiro turno. Consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceita, coloco em segunda discussão a emenda número 1 de autoria do vereador Ney. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação a emenda número 1. Emenda número 1. aprovada por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda número 2 de autoria do vereador Ney. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Emenda número 2. 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 Emenda número 3. 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 Emenda de número 3, aprovada por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda de número 4, de autoria do nobre vereador baiano. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Emenda de número 5, de autoria do nobre vereador vande. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Emenda de número 5, de autoria do nobre vereador. Coloco em segunda discussão a emenda de número 6, de autoria do nobre vereador vande. Mas eu não botei. Alguma coisa está errada. Não. Caiu geral, né? Volta. Mas a emenda 47 pela ordem, presidente, já foi votado. Já foi computado. É que foi explicado aquele link da diferença aqui, lá. Bom, vamos lá. O que está em votação é a emenda de número 6. Emenda aprovada pela maioria. 11 a 2. Coloco em segunda discussão a emenda de número 7, de autoria do nobre vereador vande. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Emenda de número 7, aprovado pela maioria. 10 a 3. Coloco em segunda discussão a emenda de número 8, de autoria do vereador vande. Não, também. É o tempo. Emenda de número 8, aprovado pela maioria. 12 a 1. Alguma coisa não está batendo lá no sistema. emenda de número 8. A emenda de número... Eu não consegui votar aqui a emenda de número... Oi? Então, mas eu... Essa é o voto favorável, lá está contra. Não está dando resultado. Quero esclarecer os nobres pares, tem um erro de sistema, porque nessa emenda eu voto favorável. E ela está dando ali 12 a 1 com o meu voto contrário. Mas nessa emenda o meu voto é favorável. Então, a emenda está aprovada por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda de número 9, de autoria do nobre vereador Alex. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Emenda de número 9, aprovada em segundo turno por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda de número 10, também de autoria do nobre vereador Alex. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação a emenda. Emenda de número 10, aprovada em segundo turno por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda de número 11, de autoria do vereador Adilson. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Emenda de número 11, aprovada em segundo turno por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda de número 12, também de autoria do vereador Adilson. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Nobre vereador Nelson, se quiser manifestar seu voto. Emenda de número 12, aprovada em segundo turno por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda de número 13, também de autoria do vereador Adilson. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Emenda de número 13, aprovada em segundo turno por unanimidade. Emenda de número 13, aprovada por unanimidade. Passamos a emenda de número 14, está em segunda discussão, também de autoria do vereador Adilson. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação a emenda. Emenda de número 14, aprovada em segundo turno por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda de número 15, de autoria do nobre vereador Mauro. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Emenda de número 15, emenda de número 15, emenda de número 15, aprovada por unanimidade. Emenda de número 15, aprovada por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda de número 16, de autoria da nobre vereadora Maria Vicentina. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Emenda de número 16, também aprovada por unanimidade. Unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda de número 17, de autoria do nobre vereador Alexandre. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação a emenda número 17. Emenda de número 17, aprovada em segundo turno por unanimidade. Passamos a emenda de número 17, de autoria da emenda de número 18, de autoria do nobre vereador Caio. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação a emenda. Emenda de número 18, aprovada em segundo turno por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda número 19, de autoria do vereador Caio. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Emenda de número 19, emenda de número 19, de autoria da emenda de número 19, de autoria do nobre vereador Caio. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Emenda de número 20, aprovada pela maioria. Resultado 10 a 3, aprovada pela emenda de número 20, de autoria da emenda de número 20, de autoria da emenda de número 20, de autoria do nobre vereador Caio. Emenda de número 21, de autoria do nobre vereador Jefferson. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Emenda de número 21, aprovada em segundo turno por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda de número 22, de autoria do vereador Jefferson. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Não havendo quem queira discutir. Emenda de número 22, aprovada em segundo turno por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Não havendo quem queira discutir. Não havendo quem queira discutir. O projeto também está aprovado em segundo turno por unanimidade. O projeto e as emendas serão encaminhadas à Comissão de Justiça e Redação para a confecção da redação final. Não havendo mais projetos em pauta, nem havendo vereadores inscritos para o tema livre, essa presidência agradece a presença de todos e declara encerrada a presente sessão. Obrigado.